Eu só queria usar o começo desse vídeo pra deixar bem claro que eu mudei as proporções da minha avatar no Gacha Life 2, mas por algum motivo essas proporções não ficam salvas quando você troca de pose. Nem mesmo a pose original que você fez o personagem consegue manter a proporção que você muda. Então vai ficar assim mesmo, eu não acho que o vídeo ia ficar legal com uma pose só. Eu ainda quero usar o Gacha Club, mas eu queria testar o Gacha Life 2, já que essa semana vai ter muitos vídeos com ele. Só avisando caso vocês achem estranho, e também pra alertar que se você mudou as proporções do seu personagem, cuidado quando for trocar a pose porque você pode perder. E agora sim, vamos pro vídeo. Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para um dos últimos vídeos desse ano de 2023. E eu tô aqui rapidinho só pra avisar uma coisa que vai acontecer nessa última semana do ano. Eu sei que faz muito tempo que não tem vídeo, mas é porque tem acontecido alguns problemas técnicos e pessoais que eu tô resolvendo. Mas pra compensar isso, eu decidi que na última semana do ano, eu queria fazer uma semana com alguns vídeos especiais de coisas que eu não cheguei a terminar. Primeiro porque seria uma coisa muito simbólica pra fechar o ano, terminando coisas antigas pra abrir caminho pras novas. Mas também porque eu ganhei mais inscritos esse ano, inscritos que talvez não tenham visto muitos vídeos antigos no canal. Então essa seria uma boa maneira de eu reapresentar esses projetos antigos e tentar terminar eles. Eu digo tentar porque tem alguns deles que são um pouco grandes demais e que com certeza não daria pra eu terminar agora nem se eu quisesse. Mas eu posso fazer uma base. Além de que saiu o Gacha Life 2 e então alguns personagens poderiam ser refeitos nesse estilo novo. Eu não vou passar todos eles de uma vez, mas tem alguns que eu acho que se beneficiariam. E por isso eu separei alguns projetos antigos pra eu poder finalizar nesse fim de ano. Alguns infelizmente não puderam estar e eu vou ter que deixar pro ano que vem, no caso em janeiro, né? Os que não puderam estar nesse vídeo foram os três últimos vídeos que eu fiquei adiando faz uns meses. No caso o vídeo tudo sobre Mônica, o Come Swap de Miraculous e o vídeo de 100 dias em Estádio Valley. Esses três vídeos aí me deram um pouco de trabalho e eu fiquei um pouco desmotivada. Desmotivada, mas eu tô trabalhando neles ainda pra lançar no ano que vem. E dos projetos antigos envolvendo o Gacha Life e o Gacha Club, eu resolvi tirar o Yandere Kaku. Não sei se vocês lembram desses personagens, mas eu cheguei a refazer eles no Gacha Club, só que eu postei no Instagram. Eu não fiz nada no YouTube ainda. E eu planejo refazer eles de novo, só que no Gacha Life 2. Mas são muitos personagens e não daria tempo. A mesma coisa com os redesigns do Quarteto Deri Deri que eu tinha feito há dois anos já. Eu fiquei chocada que já faz tanto tempo pra você ver como é que é a memória da pessoa, gente. Eu realmente precisava dar uma olhadinha nesses projetos de novo pra poder terminar eles. Esse sim, eu posso terminar. Era pra fazer um redesign dessa série, né, que eu tinha em mente. Só consegui fazer de quatro e num vídeo que nem tinha comentário. Eu queria fazer eles pra esse ano, mas eu acho que não vai dar tempo. São vários personagens. Então eu vou deixar o Quarteto Deri Deri, o Ian Dere Kaku e algumas outras ideazinhas que eu tinha pro ano que vem. Mas algumas delas eu posso terminar agora. E é isso que vocês vão ver nessa semana. Então basicamente é pra isso que serve esse vídeo. Pra avisar vocês que essa semana vão ter esses vídeos especiais de coisas antigas do canal que eu não tinha finalizado ainda. Ou então pelo menos eu vou tentar finalizar ou fazer uma base pra eles. E deixando claro que esses outros projetos e vídeos que não puderam ser encaixados agora vão estar no futuro sim. Eu vou fazer o possível pra não esquecer deles dessa vez. Gente, eu ainda tô chocada ainda. Dois anos. Enfim, vocês vão ver esses vídeos aí no ano que vem. Mas por enquanto aproveitem essa semana especial que eu planejei faz um tempo e espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!